Fala aí povo, beleza? Bora iniciar mais um vídeo então Esse vídeo não vai estar pintando a balança Tamo lixando e hoje é tudo branco ainda Eu dou poda da balança e tamo lixando Quase terminando de lixar Tá quase lisinho aí Quase lisinho e só Passar uma tintinha daqui a pouco o verniz Fica no jeito, beleza? Esse vídeo não vai pintar a balança e o suporte Do escape, tá quase Quase no jeito pra receber a tinta Então, guruzá, pra quem tiver Dúvida aí, acho que eu não falei em nenhum vídeo Do vídeo até agora De pintura Como que eu faço a preparação da peça pra pintura Como vocês viram, eu passo sempre o primer Passa o primer E daí conforme Conforme tá tipo a peça Se ela tiver muito feito Tipo de risco Se tiver grosso de primer Eu começo a passar a lixa 320 320 Começa a dar uma gastada no primer ali Pra alisar Daí passa 400 E por último eu passo sempre a 600 Pra ela ficar bem lisinha Olha aqui como vocês podem ver Não sei se tá pra ver bem Mas ela fica bem lisinha mesmo Fica lisinha, fica filé Só aplicar a tinta ali Ela fica filé E como vocês já devem saber A pintura não depende só de saber Aplicar a tinta e verniz Depende muito da preparação também Se fazer uma preparação meia boca Preparar meia boca A peça ela sempre vai ficar Vai ficar com defeito Vai ficar tipo os riscos Que nem a tinta poliéster Que eu passa Qualquer risquinho que ficar Tipo Aqui não tem nenhum por enquanto O pior que é risco Tipo pequenininho Que ficar assim A tinta poliéster Ela não cobra Não é que nem a tinta PU Que cobra como se fosse um primer A tinta PU A tinta PU é grossa Ela passa ali E nem parece o risco A tinta poliéster É bem fina Daí aparece o risco Depois que em verniz Ela fica aparecendo o risco Por debaixo No caso do verniz Por isso tem que preparar bem Quando é tinta poliéster Quando é tinta PU Até não precisa tanto Tirando os ferrúgicos A nada ali Depois passa a tinta lá Ela já fica Fica filé Ela cobra também os riscos Beleza Só pra explicar pra vocês Vem Tinta Poli Tinta Poli Tinta Poli Tchau. 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 Aí o povo já tá pintado já as peças aí. Olha aí a balança e pintadinha. Agora é só passar o verniz. O verniz já tá catalisado ali. Já tá na pistola agora é só passar aí nas peças aí ó. É isso pra sair do pintada. Agora é só passar o vernizinho e deixar naquele... Aquele brilho top. Aí mais aqui ó. E aí as pecinhas ó. Beleza. Então bora passar o verniz ali. Tá ali na pistola já. E deixar esse troço brilhando ó. Tchau. 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 Eu não quero te chamar, eu não quero saber o que você acha Eu sou o que você vai, quando você se sentir que você vai cantar Eu não quero apenas te esquecer, mas eu quero estar bem Eu vou esperar para o que você vai, eu vou estar esperando o que você vai, eu E o seu coração está fora, eu só quero sentir o que você vai I could become the one for another one, hey you Maybe then you'll know that I was never one, I'm gonna be the one for another one Maybe then you'll know that I was never one, I'm gonna be the one for another one I don't wanna fear you tonight Então tá aí ó povo, tá pintadinho já as peças, invernizado Já tá no brilho ó, ó o suporte do motor aqui, o suporte do escape Tá com umas poeirinhas aqui, caiu lá, já tá quase seco Aqui tá uma balança, olha ó Ficou no brilho gurus ó, deixa eu virar aqui e ver se parece bem Olha aí ó Já coloquei já aquelas outras peças aqui no quadro aqui já Com os parafusinhos novos, pra nós ver como é que vai ficar Já é um montandinho já as peças aqui, que dá pra montar né, já vai montando Eu ponho já as duas peças aqui ó Beleza, aqui tá o suporte do farol E o suporte do espelho do cubo traseiro Que mais tem aqui o outro suporte do farol E aqui o suporte da placa, beleza Tchau, tchau Tchau, tchau E aí 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 E aí